Tratemos as provas ilegais, as provas ilegais divididas em provas ilícitas e ilegítimas. As provas ilícitas são aquelas obtidas com determinada violação ao direito material, ao direito constitucional, à norma penal, enfim. De acordo com o 157 do Código de Processo Penal, deverá ser inadmissível tal prova no processo, deverá ser desentrenhada do processo. Tratando agora das provas ilegítimas, as provas ilegítimas são aquelas obtidas com determinada violação ao direito processual, tal como os impedidos de depor no 207, em razão de ofício, ministério, profissão. Essas provas permanecerão no processo, entretanto serão invalidadas pelo juiz, que poderá vir a renová-las. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado leve. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal para mais e até a próxima!